As 10 horas e 13 minutos do dia 16 de novembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Tia Ju, que já está em deslocamento, do deputado Guzpaulo, que também está em deslocamento, e da deputada Índia Armelal, nossa relatora, que nos acompanha pelo sistema remoto. Dou por abertos os trabalhos da 15ª Reunião Ordinária com a seguinte pauta. Exposição e debate sobre o tema Violência Cibernética contra a Mulher, com a participação via plataforma Zoom, da excelentíssima senhora Ana Cláudia de Oliveira, coordenadora de pesquisa do Observatório Nacional da Mulher na Política, na Câmara dos Vereadores. Perdão, da Câmara dos Deputados. Bom, doutora Ana, em primeiro lugar, eu quero, antes de passar a palavra, nós tínhamos também como convidada a doutora, a deputada federal, Daiana Santos, que é coordenadora do Eixo de Pesquisa de Violência Política contra a Mulher, do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados. E nós acabamos de receber uma mensagem que houve um previsto de ordem pessoal com a deputada e, nesse sentido, ela não vai poder estar participando. Então, nós vamos remarcar. Mas, aproveitando aqui a sua presença, que é muito importante para nós, eu tenho conhecimento dessa divisão que existe dentro da Câmara dos Deputados, que é diferente da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, nós temos várias comissões temáticas, entre elas a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e, na Câmara dos Deputados, nós temos esta comissão, Comissão das Mulheres, mas também temos a Procuradoria da Mulher, que é outra demanda existente e aí é até importante a presença da deputada Tia Ju, porque é de sua autoria a legislação que cria a Procuradoria da Mulher. Essa lei foi originalmente, a autora original desse tema é a deputada Tia Ju e, a partir da sua provocação, nós começamos, então, a discutir aqui na Casa. Então, antes da senhora apresentar especificamente o fruto do trabalho que tem como foco, o observatório tem como foco o trabalho que a senhora nos apresenta, que é da violência política, eu queria que a senhora nos falasse um pouco dessa estrutura da Câmara dos Deputados, exatamente no sentido do que nós podemos absorver dessa experiência no Congresso Nacional para também fortalecer as ações do Poder Legislativo no que se refere à cidadania feminina e à proteção das mulheres. Então, fique à vontade para a sua apresentação e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, deputada, bom dia a todos e todas as parlamentares que nos acompanham, o público que nos acompanha também. Bom, eu gostaria de fazer uma, compartilhar aqui uma apresentação, deputada, e nessa apresentação eu começo justamente falando sobre essa estrutura que nós temos lá na Câmara dos Deputados, então acho que vai ser bastante esclarecedora nesse sentido. aqui, deixa eu só colocar aqui para ficar em plena inteira, deixa eu ver se eu consigo aqui, um instante. Agora sim. Bom, o observatório, como a deputada já adiantou, ele é da Câmara dos Deputados, né, a Câmara Federal, mas na verdade ele integra uma estrutura que nós temos lá na Câmara dos Deputados Deputados desde 2013, que é a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher é um órgão da Câmara dos Deputados que tem três núcleos, um dos núcleos é a Procuradoria da Mulher, como a deputada já mencionou, outro dos núcleos é a Coordenação da Bancada Feminina, e o terceiro núcleo, que é o núcleo mais recente, que foi criado em 2021, é o Observatório Nacional da Mulher na Política. Então, esses três núcleos funcionam da seguinte forma, a Procuradoria da Mulher, ela existe para tratar das demandas que fazem referência aos direitos das mulheres, que não são as demandas, necessariamente as demandas legislativas, não são as proposições, os projetos de lei, isso é o que tramita lá na Comissão da Mulher. Na Procuradoria da Mulher, a Procuradora da Mulher, que atualmente é a deputada Soraya Santos, do PL, do Rio de Janeiro, ela funciona como se fosse uma voz pelas mulheres, pelas mulheres brasileiras, as mulheres da população brasileira, dentro do parlamento. Então, é uma voz em defesa dos direitos das mulheres dentro do parlamento. A Procuradora da Mulher, ela interage com temas que ocorrem dentro da Câmara dos Deputados, mas também externos à Câmara dos Deputados. Então, quando a gente precisa ver se uma lei está sendo executada, de fato, como ela foi aprovada no parlamento, uma lei sobre direitos das mulheres, se essa lei está sendo implementada conforme a sua aprovação na Câmara, é a Procuradora da Mulher que vai fazer essa verificação, junto aos órgãos de justiça, junto aos órgãos do executivo. A Procuradora da Mulher, ela é responsável por receber denúncias, por exemplo, que um processo de denúncia de violência contra a mulher não está caminhando como deveria na justiça brasileira. A Procuradora da Mulher, ela vai ser, então, essa defensora de direitos das mulheres no espaço do parlamento brasileiro, no espaço da Câmara dos Deputados, fazendo-se interlocução com os órgãos externos à Câmara dos Deputados. Já a Coordenadora da Bancada Feminina, ela é uma figura que existe desde a Constituinte de 1988, então, quando aquela que foi chamada de Bancada do Batom, ela defendeu a inclusão dos direitos das mulheres na Constituinte, em 1988, e junto com um agrupamento de mulheres que foram eleitas para essa Assembleia Constituinte. Desde então, todo aquele agrupamento de mulheres que defendem as propostas legislativas sobre mulheres em plenário na Câmara dos Deputados, sempre que elas se agrupam, sempre que elas se agruparam, elas tiveram uma coordenadora. Só que só em 2013 que essa coordenação foi institucionalizada e colocada no regimento da Câmara como uma figura dentro do parlamento que tem voz e voto, assim como um líder de partido tem dentro da Câmara. Então, todas as semanas, quando o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados se reúne, é a Coordenadora da Bancada Feminina, eleita oficialmente a cada dois anos, por meio de um processo eleitoral que é equivalente ao processo eleitoral da mesa, diretora da Câmara dos Deputados. Essa Coordenadora, ela faz parte da reunião do Colégio de Líderes, então ela leva quais são as demandas da Bancada Feminina de votações que acontecerão em plenário. ela tem direito a voz também durante as sessões plenárias, então ela tem direito a fala durante as sessões plenárias, assim como os líderes partidários têm direito. Então, funciona como um partido político, com a diferença que é na defesa dos interesses das mulheres, na defesa dos interesses das parlamentares que foram eleitas para aquela legislatura. Então, essa é a estrutura que nós temos hoje na Câmara dos Deputados e o Observatório foi a última dentro dessa tríade que foi instalada, que foi instalada em 2021, com esse objetivo de produzir e disseminar conhecimentos sobre a atuação política das mulheres no Brasil, bem como o fortalecimento do seu protagonismo político. A gente costuma falar bastante que o Observatório, ele é essa ponte entre a academia, então tudo que está sendo produzido em termos de pesquisa na academia brasileira, em instituições de pesquisa no Brasil e no mundo e que podem ser levadas para o Parlamento para, no futuro, se transformarem em políticas públicas, em ações afirmativas que vão ter justamente esse objetivo de aumentar o protagonismo político das mulheres no Brasil. Então, agora eu falo aqui como coordenadora de pesquisas do Observatório, que atualmente é coordenado também por outras quatro deputadas na sua coordenação parlamentar, então a deputada Dayana Santos, que infelizmente não pôde estar presente hoje por uma questão de saúde, ela é a coordenadora de um dos eixos temáticos de pesquisa, que é justamente o eixo que trata da violência política contra a mulher. Deixa eu passar aqui para a próxima página, e aí agora eu vou falar então um pouco do que é o Observatório e de que maneira que a questão da violência política contra a mulher é trabalhada no Observatório. Eu já havia adiantado para o Rafael, que é o secretário da CPI, que nós não temos pesquisas específicas sobre violência cibernética contra as mulheres na política, mas a gente, como Observatório, a gente tem um eixo temático, que é o eixo de violência política contra a mulher, que ele reúne pesquisas, impulsiona a realização de pesquisas e produz pesquisas próprias também sobre violência política contra a mulher de forma genérica. Então, desde 2021, juntamente com a coordenação, com a criação do Observatório, foi criado esse eixo de violência política foi criado junto, praticamente, dois meses antes da aprovação da lei de violência política contra a mulher, então foi a primeira vez que essa nomenclatura violência política contra a mulher, ela entrou no ordenamento jurídico nacional, por meio dessa lei que foi aprovada em 2021, e o Observatório, com esse eixo de pesquisa, tenta justamente impulsionar realizar pesquisas nessa seara de violência política contra a mulher, e como que a gente trabalha lá no Observatório para poder disseminar e centralizar pesquisas sobre esses três eixos de pesquisa, não só sobre violência política contra a mulher, também sobre a atuação parlamentar e representatividade, atuação partidária e processos eleitorais, e isso tudo é colocado na nossa página do Observatório e disponibilizado para o público em geral. Então, essa ponte, entre a academia e as instituições de pesquisas, ela é disponibilizada, ela é feita por meio da nossa página, que contém sistemas de monitoramento de dados relacionados à participação política da mulher, atualmente nós temos dois sistemas, um que traz informações de receitas, que são disponibilizadas para as mulheres durante os processos eleitorais, então as receitas públicas que vêm dos partidos políticos para que as mulheres façam as suas campanhas, e também dados de candidaturas de mulheres também durante as eleições. Por que a gente disponibiliza esses dados em sistemas de monitoramento? Porque esses são dados que são disponibilizados para o TSE, porém de uma maneira que não é muito acessível para o público em geral, tanto para quem pesquisa, quanto para jornalistas que acompanham a matéria, quanto para assessores políticos que precisam acompanhar esse tema, e até mesmo para a sociedade em geral. Então, a gente tenta por meio dos nossos sistemas de monitoramento, trazer esses dados de uma forma que a população tem acesso a esses dados, de uma maneira mais fácil, mais objetiva, mais inteligível mesmo, inclusive para quem não é especialista nessa temática. Na nossa página também do observatório, nós disponibilizamos notas técnicas e artigos sobre temas relativos aos três eixos temáticos de pesquisa. Essas notas técnicas, elas são produzidas tanto por pesquisadoras e pesquisadores que são parceiros do observatório, que fazem parte de universidades e instituições de pesquisa do Brasil e do mundo, quanto por parcerias que o observatório faz com universidades, com instituições de pesquisa. Uma das últimas que a gente fez foi uma parceria com a Universidade de Brasília, que acompanhou as eleições do ano passado e produziu material, notas técnicas e artigos que estão publicados no nosso site sobre a participação feminina nessas eleições. Como que a gente consegue articular essas parcerias? A gente tenta por meio do orçamento público, então seja tentando captar emendas individuais e emendas de comissão na Câmara dos Deputados para direcionar esses recursos para universidades federais e universidades estaduais brasileiras e também por meio de recursos privados. Nós fizemos recentemente uma parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, que direcionou recursos para pesquisadoras no Brasil que pesquisam temas também relacionados a essas temáticas do observatório. Então, um dos objetivos do observatório é impulsionar a realização dessas pesquisas, fazendo também essas pontes de financiamento entre quem faz as pesquisas e entre quem precisa de recursos para fazer essas pesquisas. A gente também, por meio da atuação do observatório, fornece suporte à atuação legislativa da bancada feminina baseada em evidências científicas. Então, quando a gente vai fazer alterações de leis relacionadas à participação política da mulher, leis relacionadas a ações afirmativas, como, por exemplo, leis de cotas para as mulheres no parlamento, leis que direcionam orçamento para as mulheres durante a campanha, a própria lei de violência política contra a mulher, a gente tenta buscar, então, nas pesquisas que são feitas em parceria com o observatório e em outras pesquisas que estão disponíveis no país, evidências científicas que nos ajudem a criar leis mais completas dentro das leis mais embasadas em dados e leis que tenham resultados comprovados daquele tipo de ação que a lei promove. Justamente dentro das pesquisas que nós produzimos ou impulsionamos e fazemos com que produzam. E também realizamos eventos, eventos nos quais a gente dissemina os conteúdos de pesquisa e também faz mobilização social e parlamentar em torno dos temas que o observatório pesquisa. Falando concretamente do eixo de violência política contra a mulher, então, os nossos temas de pesquisa, eles buscam acompanhar os casos de violência cometido contra as mulheres relacionados à sua atuação na vida política, analisar os discursos ofensivos proferidos por homens e a quantidade de interrupções de falas de mulheres, investigar a natureza e as características da violência política contra a mulher, então, entender que ela é estrutural, que ela é simbólica, que ela é sistêmica, que o que acontece com as mulheres na política não acontece de forma individual, porque eles estão perseguindo aquela parlamentar, aquela mandatária em concreto, muito pelo contrário, é uma violência que se repete, que acontece com praticamente todas as mulheres que estão na política, como um grupo minoritário dentro da política. E também pesquisas que fazem análise da violência política em virtude da raça, da etnia, da idade, da orientação sexual e da região das mulheres que estão ali na atuação política. Quais foram as ações que nós já realizamos dentro do observatório, desde que ele foi criado, em relação à violência política contra a mulher? A primeira ação foi a publicação de uma nota técnica sobre os crimes de violência política contra a mulher, que aqui eu disponibilizo os links e inclusive já compartilhei com a CPI esse arquivo da nossa apresentação, porque sempre que tem aqui esse ícone azulzinho, essas palavras grifadas em azul, são links que direcionam para a página do observatório, na página da Câmara, e onde estão todos esses documentos que vocês conseguem encontrar na íntegra. Então essa primeira nota técnica foi uma nota técnica que buscou esclarecer a população sobre a lei de violência política que foi aprovada em 2021. Então essa lei foi aprovada, e aí por ser uma legislação nova... Estão me escutando? Está tudo certo? Está tudo ótimo. Então está. É que eu estou escutando aqui uma... Eu vou pedir para fechar aqui, deputada, desculpa. Deputada, pesquisadora, desculpa. Pode fechar o microfone aqui? É que eles ficam abertos. Pode continuar. Muito obrigada, deputada. Está certo. Qualquer coisa me avisem. Então essa primeira nota técnica veio com o intuito de esclarecer a população sobre o que significava a aprovação dessa lei de violência política contra a mulher e de que maneira aquela lei poderia ser interpretada. O que seriam considerados os crimes de violência política contra a mulher? Por ser uma lei nova, apesar de ser um crime que acontece desde que a violência... Desde que as mulheres entraram na política, ou até mesmo antes delas entrarem na política, o próprio ato delas serem impedidas de votar, impedidas de se candidatar, já poderia ser considerado um ato de violência política contra as mulheres, porém só foi considerado crime, de fato, no nosso ordenamento jurídico, com a aprovação da lei em 2021. Então por ser uma legislação nova, a população, a imprensa, enfim, as próprias parlamentares tinham muitas dúvidas em relação à aplicação dessa lei. Então a primeira das ações que o observatório fez foi convocar uma consultora lá da Câmara, que também pesquisa sobre o tema, para publicar uma nota técnica explicativa sobre o conteúdo da lei de violência política contra a mulher que foi aprovada em 2021. Então temos essa nota técnica na página do observatório. Um pouco mais adiante, em 2022, nós tentamos fazer um projeto piloto de monitoramento da violência política contra mulheres. Isso porque nós estávamos identificando, em contato com os órgãos públicos que tratam dessa temática, então, o TSE, o Ministério Público, o Ministério da... Na época que era o Ministério das Mulheres e do Direito dos Humanos, eles estavam com muita dificuldade de ter uma base unificada de dados sobre violência política contra a mulher, das denúncias de violência política contra a mulher. Isso porque eram várias as portas de entrada de denúncia de violência política contra a mulher. Então a mulher, ela poderia recorrer ao TSE para fazer a sua denúncia na página do TSE, poderia recorrer ao Ministério Público para fazer a sua denúncia, poderia ir numa delegacia, poderia ligar no Disque 180. Por serem muitas as portas de entrada sobre violência política, a gente não tinha um dado unificado de quantas denúncias de violência política, né, oficializadas, nós tínhamos no Brasil. Então o que a gente tentou por meio do observatório foi criar uma base unificada dessas denúncias. Nós consultamos todos os órgãos responsáveis por receber essas denúncias e pedimos que eles enviassem para a gente, periodicamente, essas denúncias para consolidá-las em uma base só. Porém, esse projeto piloto, ele não foi adiante porque os próprios órgãos públicos que recebiam essas denúncias não tinham ainda uma sistematização dessas denúncias que pudessem ser enviadas para o observatório. Então acabou que esse projeto piloto, ele foi abandonado e nós o substituímos por uma pesquisa que está em andamento agora e que eu vou entrar mais adiante em detalhes com ela, com o Instituto Alziras para fazer esse mapeamento da violência política no Brasil. Uma terceira ação que a gente fez por meio do observatório, por meio da Secretaria da Mulher, foi a publicação de um livro sobre violência política contra a mulher com a edição Escâmara. Então nós tivemos a primeira nota técnica que foi publicada em 2022 sobre a legislação e depois, em 2022 também, só que um pouco mais adiante, duas servidoras lá da Secretaria da Mulher que são especialistas nesse tema, publicaram esse livro sobre violência política contra a mulher, que é um livro que reúne não só o que está na legislação, mas também exemplos práticos de como a violência no dia a dia ela se manifesta contra as mulheres nesses espaços da política. Então é um livro que foi publicado por meio da Edições Câmara e que tem a sua versão online em PDF disponível no site da Edições Câmara, que é nesse link que eu coloco aqui na minha apresentação, e também pode ser comprada da Edições Câmara, a sua versão impressa, também na página da editora da Câmara, a preço de custo, o preço de custo de impressão. Essas foram as ações que já foram feitas, porém nós temos várias outras ações que estão em andamento. O tempo da pesquisa é um pouco mais lento do que o tempo de produção legislativa. Então passa por toda a fase de conseguir as parcerias para fazer muitos estudos, porque o observatório não tem uma estrutura própria de pesquisa, então nós sempre recorremos a parcerias para que as pesquisas sejam feitas. Sejam parcerias individuais com pesquisadores nossos que fazem pesquisas pro bono e voluntariamente pesquisam os temas e nos entregam os conteúdos, sejam pesquisas que a gente consegue fazer por meio daquela captação de recursos que eu falei anteriormente, que são destinados a instituições de pesquisa e a universidades. Então, em 2022, nós fizemos uma parceria por meio de emendas parlamentares com a Universidade de Brasília sobre as eleições de 2022. Essas pesquisas, essa pesquisa em concreto, ela produziu conteúdos dos eixos 1 e 3 do observatório, o eixo 1 de violência política e o eixo 3, que é o de atuação partidária em sistemas eleitorais. Como resultado dessa pesquisa, foram publicadas já quatro notas técnicas e três ainda estão sendo revisadas e uma falta ser recebida ainda, ser enviada pela universidade. Essas quatro que já foram publicadas, entre elas, há uma nota técnica que fala da questão da violência política durante as eleições. E até dezembro deste ano, então até o próximo mês, a gente pretende que todas essas notas técnicas já estejam disponíveis em nosso site. Outra pesquisa, que agora a gente está ainda em desenvolvimento e os primeiros produtos que delas vão sair até março do ano que vem, é uma pesquisa específica sobre violência política de gênero, que é essa que substituiu o projeto piloto que a gente tentou fazer no ano passado. O que a gente tentou solicitar ao Instituto Alziras nessa pesquisa? Justamente que se fizesse esse mapeamento da violência política contra a mulher no Brasil, para que a gente conseguisse ter um cenário de como está, qual é o atual status da violência política no Brasil. Quais denúncias que estão em andamento na justiça eleitoral, como esse crime é tratado na justiça eleitoral e nos demais órgãos pelos quais passam as denúncias de violência política contra a mulher. Então, os primeiros resultados saem em março do ano que vem, e mais adiante eu vou tratar de outros pontos que essa pesquisa em concreto vai trazer. Outra pesquisa que também vai trazer dados sobre violência política contra a mulher para a gente a partir do ano que vem, é uma pesquisa que agora vai ser feita com a Universidade Federal de Goiás, em parceria com essa universidade, também com recursos que vieram de emendas apresentadas na Câmara dos Deputados e que vai monitorar, dessa vez, as eleições municipais de 2024. Então, vai monitorar todos os aspectos das eleições relacionadas às mulheres e especificamente com alguns pontos direcionados à violência política contra a mulher, que eu também vou detalhar mais adiante. Vamos publicar também, em breve, e estamos revisando o conteúdo para enviar isso para a edição em Câmara, uma compilação de notas técnicas e artigos também inéditos produzidos por pesquisadores associados ao observatório. Então, tudo o que já foi publicado no nosso site, e tudo o que vai ser publicado ainda relacionado aos três eixos de pesquisa do observatório, isso irá para esse livro, que vai ser publicado pela edição em Câmara também, para ampliar o seu acesso, não necessariamente para quem entra no nosso site e tem acesso somente, mas também para quem tem acesso a esse livro, seja empréstimo, seja na sua versão digital, também tem acesso ao que é publicado pelo observatório. E, por fim, nós temos aí um projeto de criação de um repositório virtual do observatório. Quando ele estiver criado, vai ser um dos principais produtos do observatório. Ele está em construção, e a gente tem a previsão de lançá-lo no primeiro semestre de 2024, em que ele vai conter uma série de trabalhos, que eu também vou detalhar mais adiante, relacionados aos três eixos temáticos do observatório. Então, eu coloquei em cor diferente três dessas ações que estão em andamento, para detalhar um pouco mais para vocês, porque eu acho que são produtos do observatório, que, para quem está interessado nessa temática da violência política contra a mulher, vão ser produtos que, quando estiverem prontos, quando estiverem disponibilizados no nosso site, vão ser de grande valia para quem pesquisa e para quem produz leis sobre violência política contra a mulher. Então, passando aqui, o primeiro, então, é essa parceria com o Instituto Alziras, que foi o projeto piloto substituído por esse mapa da violência política no Brasil. Essa pesquisa, ela vai ter que passar por cinco fases, foi distribuída em cinco fases. A primeira fase é o mapeamento jurídico. Então, a ideia é produzir um mapa, um mapeamento dos casos de violência política de gênero judicializados nos tribunais eleitorais, no Ministério Público e nos tribunais de justiça no Brasil. Então, tudo aquilo que se transformou num processo judicial, ou seja, a mulher fez a denúncia por meio do canal que ela conseguiu acessar naquele momento, seja uma delegacia, seja diretamente o Ministério Público eleitoral, a partir do momento que aquela denúncia é aceita e que ela se converte num processo jurídico, ela vai passar a constar desse mapeamento jurídico. Então, a gente, nessa primeira fase, nessa primeira parte da pesquisa, o recorte é desde que a lei foi publicada, a lei de violência política, até agosto desse ano. Então, dois anos de denúncias em tramitação na justiça eleitoral brasileira, nós vamos ter esse recorte, esse mapa disponibilizado durante essa pesquisa. Então, primeiro fazer esse mapeamento, o segundo passo é fazer um mapeamento legislativo, ou seja, consultar as assembleias legislativas estaduais, e aí eu acredito que a equipe do Instituto Alzeiras até já consultou a Alerj nesse sentido, já deve ter falado com alguma parlamentar e da Alerj, sobre os procedimentos instaurados nas assembleias legislativas estaduais envolvendo denúncias de violência política de gênero. E aí isso vai mudar de assembleia para assembleia. Se a assembleia tem uma procuradoria da mulher na sua estrutura, provavelmente essa denúncia foi trabalhada por meio dessa procuradoria da mulher. Se a assembleia não tem uma procuradoria da mulher, então por meio do Conselho de Ética, da Corregedoria, enfim, algum órgão do parlamento, daquele parlamento estadual que é responsável por receber denúncias dos parlamentares, provavelmente recebeu essas denúncias, trabalhou essas denúncias de alguma forma, e o que essa pesquisa vai buscar fazer é mapear, identificar quais foram esses procedimentos que foram instaurados nas assembleias e de que maneira eles caminharam depois que foram instaurados nas assembleias. Um terceiro passo vai ser a análise desses processos. Então tá, já viram o que está na justiça, já viram o que está no legislativo, o que a pesquisa vai fazer é analisar as interseccionalidades entre essas práticas de violência política identificadas. Então quais são os fluxos que essas denúncias percorrem, tanto quanto entram na justiça, quanto quanto estão nas assembleias? Quais são os curtos circuitos de encaminhamento desses processos? Tem algum entrave no encaminhamento desses processos? chega um momento que eles param, que eles não vão mais adiante? Ou eles têm um resultado, os responsáveis são punidos, as mulheres se sentem mais protegidas depois que essas denúncias são encaminhadas, aquela situação de violência é cessada, não é cessada, quais são as lacunas também de transparência desses dados, como que esses dados chegam a público, então tudo isso vai ser identificado nessa análise dos processos. Por fim, então, o resultado dessa pesquisa vai contemplar duas fases, uma que é a publicação de um relatório de pesquisa, bem detalhado, com o mapeamento dessas práticas de violência política que foram judicializadas e quais são as lacunas e as falhas de transparência no acesso a esses dados, e por último, uma sensibilização pública por meio de uma página de consulta na internet, e a gente vai tentar colocar, pelo menos, a gente solicitou isso ao Instituto Alziras, que isso fosse colocado da maneira mais acessível para o público, para que tanto as mulheres que estão na política, que querem entender mais sobre esse tema, vejam o mapa, se identifiquem ali, vejam os processos de violência aos quais elas estão submetidas, identificados ali, que elas consigam entender aquilo, quanto a população em geral também, tome ciência desse problema, entenda qual é esse problema e entenda a necessidade de se agir em relação a esse problema. Então, esse mapa, ele vai ser disponibilizado ao público num site, com conteúdo bastante acessível ao público, que é o principal objetivo que a gente tem ao pesquisar esse tema no observatório. A outra pesquisa que eu falei anteriormente que vai ter esse recorte também de violência, é a pesquisa que nós vamos fazer a partir do ano que vem, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar os desafios e a eficácia dos mecanismos legais de incentivo à participação das mulheres na política brasileira, ou seja, as ações afirmativas que existem na legislação brasileira hoje que incentivam a participação das mulheres na política e como que eles vão analisar os desafios e a eficácia disso, por meio dos dados, né? Então, dados e informações coletadas tanto dos partidos políticos quanto do sistema de justiça eleitoral com ênfase tanto nas eleições municipais de 2020, então as últimas eleições, quanto nas eleições que vão acontecer em 2024. Tudo isso com o intuito de elaborar uma plataforma interativa que vai ser vinculada ao observatório e que vai ter o objetivo de monitorar, analisar e propor ações para promover a participação e a representatividade das mulheres na política. Então, da mesma forma que a outra pesquisa, essa pesquisa também vai ter uma plataforma virtual que vai estar vinculada à nossa página em que todos os dados analisados durante a pesquisa vão estar disponíveis ao público em tempo real dentro do possível, então as eleições vão estar acontecendo e ao mesmo tempo a gente vai ter ali os dados de violência política que estiverem sendo apresentados na justiça, nós vamos ter os dados de campanha, então de recursos recebidos na campanha, de candidaturas apresentadas pelos partidos, tudo aquilo em tempo real à medida que for disponibilizado ao TSE e considerando o tempo de processamento que a gente precisa, mas o mais rápido possível, para quê? Para que a gente tenha tempo de agir durante as eleições, então se durante as eleições nós percebemos, por exemplo, que os partidos não estão cumprindo o que eles precisam cumprir em termos de financiamento das pesquisas das campanhas das mulheres, isso daí vai estar sendo monitorado em tempo real a tempo de que as parlamentares lá na Câmara Federal possam agir, possam cobrar isso dos partidos, possam cobrar a fiscalização pela justiça eleitoral, enfim, a ideia é que haja um monitoramento para que a gente consiga intervir nas próprias eleições de 2024 e aquilo que não puder haver uma intervenção durante as eleições, que haja uma intervenção depois, né, então que a gente consiga alterar a legislação para que ela seja mais eficaz nos próximos coletivos eleitorais, não só a legislação de ações afirmativas, mas também a legislação sobre violência política e como é que eles vão fazer isso, né, não só captando dados da justiça eleitoral, como eu coloco ali, que vai ter um tratamento dos casos e a análise da jurisprudência sobre o tema da justiça eleitoral, mas também monitorando casos de violência durante a campanha, né, então as denúncias que forem apresentadas durante esse período de campanha e também o que foi apresentado nas eleições de 2020 e também recorrendo aos partidos políticos por meio de entrevistas para entender casos que acontecem não só entrevistando os partidos, mas também entrevistando as próprias mulheres que são vítimas de violência política para entender os casos e mecanismos de prevenção e combate nessa violência dentro dos partidos. Atualmente a legislação ela exige que os partidos adaptem os seus estatutos de funcionamento dos partidos à legislação de violência política contra a mulher. Os partidos estão cumprindo essa determinação legal? Essa é uma das coisas que essa pesquisa vai buscar verificar. Então o resultado dessa pesquisa vai embasar as ações que o parlamento pode ter em relação aos crimes de violência política, em relação às ações afirmativas de violência política baseado em dados científicos, baseado em evidências. Previsão de lançamento dessa campanha é no primeiro semestre de 2024 em relação àquilo que puder ser já captado de dados no primeiro semestre e a partir do momento que o processo eleitoral tiver início também esses dados vão sendo lançados nessa plataforma interativa ao longo do segundo semestre de 2024. E por fim o projeto do repositório um repositório que nós vamos chamar de Biblioteca Mulher na Política que vai ter o fim de centralizar pesquisas sobre mulheres na política e aí todas as instâncias e também incluindo a violência contra a mulher na política dentro de um mesmo repositório com o intuito de facilitar que todo mundo que tenha interesse nesse conteúdo encontre esse conteúdo num lugar só. Esse repositório ele vai ter não só as publicações próprias do observatório que é o que a gente já tem hoje na nossa página as publicações de pesquisas feitas em parceria com o observatório mas também vai contar com uma curadoria de publicações de pesquisas externas ao observatório mas pesquisas que estejam de alta relevância e que estejam em domínio público. Então relatórios publicados pela ONU Mulheres relatórios publicados pela qualquer organismo internacional que trate sobre esse tema relacionado à participação das mulheres na política a União Interparlamentar instituições de pesquisa de renome no Brasil como o próprio Instituto Alziras não só as pesquisas que são feitas com o observatório mas qualquer pesquisa que elas façam pesquisas do Instituto Marielle Franco pesquisas do Instituto Patrícia Galvão enfim quaisquer pesquisas que tenham esse recorte de violência política contra a mulher e de qualquer outro tema relacionado a mulheres na política a ideia é centralizar nesse repositório para que todo mundo que tenha interesse nesse tema consiga encontrar essas publicações já com uma curadoria então assim para entender que aquilo que está ali são conteúdos de alta relevância de confiabilidade e esteja tudo num lugar só outra ferramenta que esse repositório vai ter é uma ferramenta de busca personalizada que vai buscar artigos teses dissertações revistas enfim tudo que tiver de conteúdo sobre mulheres e política dentre os três eixos temáticos de pesquisa do observatório e que não estão na página do observatório que algumas vezes são conteúdos pagos de revistas externas mas que a pessoa vai ter acesso ao link para caso ela tenha interesse em comprar aquele conteúdo ou por meio da sua instituição se ela for de uma universidade ou se a pessoa for de um órgão público ela conseguir acessar aquele link por meio da assinatura do seu órgão ou da sua universidade por meio dessa ferramenta de busca personalizada então a gente vai conseguir direcionar as pessoas com o que há de melhor em conteúdos da temática de mulheres na política dentro do nosso repositório e a previsão de lançamento do nosso repositório é também no primeiro semestre do ano que vem todas essas informações sobre o observatório sobre as pesquisas que estão em andamento e principalmente os resultados essas pesquisas elas podem ser encontradas então na nossa página que é www.câmara.leg.br barra ONMP de Observatório Nacional da Mulher na Política ou colocando no Google Observatório Nacional da Mulher na Política ou ONMP Câmara também é muito fácil de acessar a nossa página e quaisquer dúvidas também podem ser enviadas para o nosso e-mail que é secmulher.onmp arroba câmara.leg.br dúvidas sobre as pesquisas já realizadas informações sobre as pesquisas que ainda estão em andamento ou mesmo solicitações de parceria para publicação de pesquisa podem ser enviadas para o nosso e-mail que a gente analisa a viabilidade e enfim tem esse canal aberto com a sociedade com a Assembleia também sempre que precisar para os seus trabalhos internos relacionados a essa temática nós estamos à disposição tem uma outra informação que eu queria trazer aqui que eu não coloquei no nosso nessa apresentação mas que vocês podem encontrar aqui depois clicando nesse link de realização de eventos é que no final desse mês no dia 30 de novembro nós vamos realizar lá na Câmara dos Deputados presencialmente mas também vai ter transmissão virtual no YouTube um evento sobre o acolhimento psicológico das vítimas de violência política então nós vamos trazer duas pesquisadoras aliás, perdão duas psicólogas que estão estão acostumadas a fazer atendimentos e a estudar esse tema da violência política para mostrar como que o acolhimento psicológico pode ser mais uma ferramenta de prevenção e combate à violência política no Brasil então como que as mulheres podem se fortalecer trabalhar em rede trabalhar se trabalhar individualmente em sessões psicoterápicas para enfrentar situações de violência que elas enfrentam cotidianamente na sua vida política a gente entende que é super importante que violência política seja considerada um crime para que as mulheres tenham como denunciar e os responsáveis por essa violência sejam punidos de acordo com a lei mas a gente entende também que trabalhar o psicológico dessas mulheres para que elas consigam enfrentar essa situação a situação de violência sem afetar a sua saúde mental na medida do possível é super importante também então nós vamos fazer esse evento que vai tratar especificamente desse recorte do acolhimento psicológico do acompanhamento psicológico também pensando na possibilidade de se criar políticas públicas para atendimento dessas mulheres para que elas não desistam de estar na carreira política pela falta de saúde mental mesmo pela falta de estrutura psicológica de estar nesse meio que infelizmente é tão violento com as poucas mulheres que atualmente estão e a gente espera que esse número de mulheres aumente não diminua não que elas por serem vítimas de violência desistam de estar naqueles espaços que também deveriam ser delas igualmente como acontece com os homens então a gente vai tratar dessa vertente do acompanhamento psicológico como uma ferramenta extra de prevenção e de tratamento da saúde mental dessas mulheres que estão na política então acredito que basicamente é isso vou interromper aqui o compartilhamento da minha apresentação e fico à disposição caso vossa excelência tenha alguma dúvida queira algum esclarecimento adicional doutora Ana quero lhe dizer que temos muitas perguntas e fizemos muitos comentários aqui diante da sua fala e não era um desrespeito a sua apresentação muito pelo contrário é que a sua apresentação fez que nós os três deputados aqui presentes deputada tia Ju nossa vice-presidente deputado Luiz Paulo nosso membro efetivo deputada Índia Armelau que nos acompanha remotamente na verdade nós surgiram muitas ideias e a possibilidade da apresentação de muitas sugestões e eu já quero iniciar pedindo a senhora que faça chegar ainda que seja pelo meio virtual a cópia desse livro que foi publicado que é o trabalho de duas pesquisadoras e isso fazia aqui uma sugestão fraterna que fisicamente esses livros sejam direcionados às assembleias legislativas para que possam fazer parte das bibliotecas da assembleia e de domínio público também das parlamentares e dos parlamentares e também essas duas notas técnicas que foram produzidas para que a gente possa colocar nos anais da CPI esses dois documentos e aí já encaminhando aqui uma pergunta que foi o motivo aqui muito da nossa reflexão à medida que a senhora apresentava o tema é a questão dessa pesquisa porque o governo do estado tem uma tem uma fundação que é a FAPERJ que é a fundação de pesquisa e ensino do estado do Rio de Janeiro e nessa pesquisa que vocês fizeram constituto aos ilas que para mim é uma pesquisa maior do que a que a gente deseja fazer no estado do Rio de Janeiro e por que que eu faço essa introdução porque estamos vivendo um momento a exemplo do que acontece no congresso de lei orçamentária então de apresentação de emendas e tem uma decisão nossa aqui na CPI de apresentar emendas pela CPI de modo que essas emendas sejam emendas de prioridade e a gente busca um programa de trabalho para carrear investimento para essa pesquisa a senhora tem uma noção se pudesse informar por escrito não precisa ser nem dizendo agora mas informar por escrito todos aqueles eixos que a senhora apresentou no seu trabalho como se daria e o valor aproximado para que a gente pudesse buscar que o estado do Rio de Janeiro tenha pelo menos uma pesquisa sobre violência política é possível mandar isso numa urgência ainda hoje se possível por e-mail a senhora gostaria de mais detalhes em relação a o que vai ser a pesquisa ou o que está na apresentação é o suficiente não um pouco mais sobretudo sobre o quantitativo do valor porque a orientação eu posso mandar sim inclusive a gente eu posso até compartilhar aqui inicialmente um valor aproximado eu teria que confirmar o valor mas essa pesquisa ela custou em torno de 90 mil reais foi uma pesquisa que a gente conseguiu uma parceria com a agência francesa de desenvolvimento e que elas financiam pesquisas no Brasil sobre violência contra as mulheres sobre empoderamento feminino já há alguns anos e aí nós conseguimos essa parceria que não é uma parceria com o observatório porque a gente não recebe recursos como órgão mas a gente consegue fazer pontes então criar pontes entre quem faz pesquisa e entre quem tem o recurso então a gente criou essa ponte com o Instituto Alziras e o Instituto Alziras recebeu esse recurso que foi um recurso que foi utilizado para a contratação de pesquisadoras durante um espaço de tempo e para a contratação de outros profissionais que são responsáveis por diagramar os resultados fazer o site enfim então foi uma pesquisa que custou cerca de 90 mil reais mas eu posso passar depois o valor por e-mail e óbvio que isso vai variar de instituição para instituição depende da metodologia de trabalho da instituição quanto os pesquisadores cada instituição precisa qual é o valor de bolso de pesquisa que eles costumam pagar quanto tempo as coisas podem durar essa é uma pesquisa de um prazo mais curto que começou no começo desse ano e vai até no começo não no meio desse ano mais ou menos em julho julho, agosto e vai até o final do ano com elas trabalhando intensamente durante seis meses mas de repente se vocês quiserem que trabalhe durante um tempo maior isso também vai variar o valor mas eu posso dizer para vocês que o custo dessa pesquisa em concreto é esse e a nossa ideia é que como a gente quer que isso seja sempre atualizado que os dados sejam atualizados que a gente consiga fazer essa parceria com os recursos periodicamente para ir atualizando os dados da pesquisa obrigada doutora Ana Cláudia o meu nossa senhora aqui foi porque eu achei o valor tão factível o valor tão possível de ser realizado a gente está acostumada a ver projetos que os valores são tão exorbitantes então acho que é um investimento o que me passa a partir da sua fala é um investimento factível e pode ser um investimento contínuo como a gente está discutindo o que vai acontecer em 24 de repente a gente pode fazer uma análise do que aconteceu em 22 que são leis gerais e pensar também na repercussão disso em 24 não é nada que não me parece e a gente pergunta o valor porque para a nossa realidade aqui nós precisamos identificar um programa de trabalho e direcionar esse valor dentro desse programa de trabalho então se a senhora puder fazer chegar isso amanhã pela manhã pelo e-mail diretamente aqui com o secretário da comissão seria muito interessante então nesse sentido eu ainda teria outras questões mas eu vou ouvir em primeiro lugar a deputada Tia Ju que está conosco logo depois da sua entrada deputada Luiz Paulo também e deputada Tia Ju foi quem trouxe para essa casa o debate sobre a procuradoria da mulher então vou passar para ela fazer as suas considerações em seguida deputada Luiz Paulo deputada Tia Ju obrigada presidente Marta Rocha deputado Luiz Paulo que é o bendito fruto aqui com a contribuição gigantesca para nós com toda a experiência que carrega nós já estamos aí podemos dizer no forno a procuradoria da mulher do Rio porque a gente já voltou agora falta abrir o edital o chamamento e a gente votar a procuradora e a procuradora de junta que a gente espera que seja ainda este ano mas aqui na sua fala e aí eu faço das palavras da deputada Marta Rocha a minha nós ficamos aqui com os zumbidos mas foi em cima da sua fala o enriquecimento de ideias de brainstorming que foi surgindo aqui na nossa mente com relação a tudo que foi exposto e aí nós temos aqui na casa até o deputado Luiz Paulo é um dos autores criadores que é o mecanismo de combate à tortura que é da Assembleia Legislativa e que faz um trabalho belíssimo e na sua apresentação nós vimos aí um mecanismo de prevenção e combate à violência e já surgiu a ideia de no mesmo escopo e moldes do nosso mecanismo de combate à tortura criar um mecanismo de combate à violência política contra as mulheres no âmbito do estado do Rio de Janeiro e aí a gente já estava aqui já costurando a ideia já pegando a estrutura e o escopo do mecanismo que já um dos mecanismos que já existe aqui o único mecanismo que existe no estado que é o da Assembleia com uma produção muito profícua e foi vanguardista vanguarda e a gente vai ser vanguarda na criação aqui também a nível estadual porque a federal já está aí com ampliação mas saudar aí as proposições a gente tem tentado acompanhar um pouco eu cheguei a visualizar o livro físico esse livro que foi editado mas não tinha mais nenhum eu consegui tirar uma foto com o livro de alguém deputada Marta Rocha mas não consegui adquirir o livro porque já não tinha mais exemplares mas é de suma importância esses trabalhos para balizar as nossas ações aqui no parlamento e o que eu queria trazer era isso a possibilidade aqui a partir da nossa CPI da criação desse mecanismo de combate à violência política contra a mulher que é uma tortura que as mulheres vêm vivendo e que se a gente não combater de fato o mecanismo robusto como que já existe aqui na casa ao invés da gente ampliar a participação feminina a gente começa a desestimular as mulheres nós não a gente começa a ver um movimento de desestímulo das mulheres a participar da política agradecer aqui e quero ouvir também o deputado Luiz Paulo muito obrigada deputado Luiz Paulo bom, bom dia a todas e todos cumprimentando a nossa presidente deputada Marta Rocha deputada Tia Ju e a deputada Índia Armelal e principalmente a doutora Ana Cláudia Oliveira e eu tinha aqui algumas perguntas para fazer a vossa senhoria no observatório a experiência sobre o combate à violência contra a mulher é muito grande e aí na pesquisa eu não observei se vocês vão classificar esse tipo de violência da violência física da violência cibernética da violência verbal se vai haver essa classificação porque o objeto dessa CPI aqui ela visa a violência cibernética e é a que mais avança no estado do Rio de Janeiro e nesse país e o estado como um todo está profundamente atrasado no combate a esse tipo de violência e não é um combate fácil de se fazer então queria saber se essa pesquisa vai segregar por tipo de violência porque não é também que pela existência cada vez mais grave da violência cibernética contra a mulher que deixa de existir os outros tipos de violência essa é a primeira segregação e vai parecer semântica mas para a senhora não será porque o eixo do observatório é violência política contra a mulher a violência política perpassa a tudo mas se vai ter também uma segregação da violência contra a mulher política isto é política ou na política que é diferente da violência política contra a mulher então queria saber dessas possibilidades do seu da sua pesquisa já contratada é pegar essas diferenças importantes nuances a segunda é um opinamento seu do seu ponto de vista organizacional é pena que a deputada Soraya Santos e a deputada Daiana Santos não estejam presentes que serem mais voltadas a ela como bem disse a deputada Marta Rocha e a deputada Tia Ju é preciso a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro institucionalmente institucionalmente assumir de forma continuada ano a ano por isso que é de forma continuada essa bandeira de luta de violência contra a mulher na política ou fora da política bom dito isso eu não sei se a doutora Ana Cláudia está no ar dito isso a questão que eu coloco é a seguinte para a gente institucionalizar se a gente cria um mecanismo se a gente faz do orçamento da própria Assembleia Legislativa um destaque em um determinado programa de trabalho da Assembleia em parceria com a FAPERJ ou com a CEPERJ nós temos dois órgãos de pesquisa no Estado se tanto o controle e a manipulação dessas pesquisas deveriam se subordinar como o próprio mecanismo a mesa diretora a comissão de defesa dos direitos da mulher ou a procuradoria da mulher deu para a senhora entender a pergunta que eu estou lhe fazendo a sua opinião institucional porque o que eu também termo é ficar essas coisas no espaço e não tem uma responsabilidade específica ser uma responsabilidade compartilhada doutora Cláudia deixa eu aproveitar e também fazer uma indagação primeiro o que o deputado Augusto Paulo coloca é que a realidade da Câmara dos Deputados é um pouco diferente da nossa realidade nós temos uma comissão da mulher e se Deus quiser teremos uma procuradoria da mulher mas essa figura da secretaria da mulher ela é uma figura de coordenação dessas duas ações ou ela é uma figura ela é ocupada por uma parlamentar a gente queria entender porque a gente percebe que tanto na estrutura exibida pela senhora tanto na procuradoria quanto na comissão da mulher e na líder da bancada feminina e aí eu quero deixar aqui a sugestão para todo mundo assistir o documentário Lobby do Batom que é imperdível que conta exatamente já que a senhora fez essa referência histórica lembrando aqui a constituinte que explica claramente esse olhar das mulheres de ser suprapartidário essa é a grande diferença e nessa e também na linha do que foi perguntado pelo deputado Luiz Paulo a gente tem verificado efetivamente o aumento da violência contra a mulher em todos os moldes e a gente vê o aumento do feminicídio a gente verifica o aumento da violência cibernética a gente verifica o aumento da violência política então a minha pergunta passa exatamente por isso se a questão da violência política ela está sendo tangenciada também pela questão da raça e da etnia e se a senhora fosse fazer uma única sugestão sobre que seria a melhor estratégia para vencer a violência política qual seria a sua sugestão essa essa última foi desafiadora eu vou tentar deixar ela por última deixa eu desligar aqui o ventilador para não atrapalhar tanto o som então eu vou deixar ela por último para ver se eu vou pensando enquanto eu vou respondendo as outras questões primeiramente em relação a questão do deputado em relação ao recorte sobre a violência nas redes a violência na internet como eu disse no começo da minha apresentação no observatório nós não temos nenhum estudo específico sobre violência nas plataformas digitais nem em nossos estudos passados nem nos que estão em andamento agora porém nós estamos estamos fazendo essa análise geral da violência política e o que tiver de violência que for praticada nos meios virtuais e que chegou por meio dessas denúncias a gente vai conseguir trabalhar e sim dentro das nossas pesquisas elas vão ser classificadas que tipo de violência foi aquela foi uma violência física foi uma violência numa plataforma digital foi uma ameaça então a ideia é fazer uma ameaça foi uma tentativa de feminicídio enfim a ideia é trazer mesmo um mapa uma radiografia de como essas violências se perpetuaram a grande dificuldade que eu vejo enquanto pesquisadora e como coordenadora de pesquisas do observatório tem relação a falta de denúncias em relação a violência política que é praticada na internet então muitas vezes justamente por ela ser tão frequente fazer tanto parte do dia a dia daquelas mulheres nas suas redes sociais muitas vezes elas não são convertidas em denúncia as próprias vítimas decidem não denunciar porque elas já entendem aquilo ali como uma coisa do cotidiano delas que elas vão sofrer mesmo ameaças agressões por ali e muitas vezes não denunciam ou denunciam eventualmente mas não denunciam todas as vezes que recebem que são vítimas desse tipo de violência justamente por elas serem tão constantes então agora o observatório está trabalhando com o que a gente consegue acessar por meio das denúncias formalmente feitas ao Ministério Público Eleitoral e as outras instâncias de denúncia tudo aquilo que não é feito que não não aparece nas denúncias nas nossas pesquisas também não vão aparecer mas aí eu acho importante mencionar que dois estudos que já foram feitos e que a gente teve acesso lá pelo observatório e que futuramente também vão constar do nosso repositório lá no observatório que são um estudo é um estudo que foi feito pelo Monitora que é um laboratório de pesquisas da revista Asmina que está disponível na internet que fez uma ampla pesquisa sobre violência política contra a mulher nas redes então elas monitoraram as redes sociais de mandatárias de políticas durante um tempo e extraíram relatórios a partir dessas do que aparecia de violência política nessas redes sociais e também o mapa da violência política de gênero em plataformas digitais que eu até acessei aqui de novo para relembrar o nome que é um projeto que é fruto de uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense então vocês estavam falando de fazer emendas para esses órgãos de pesquisa estruturas de pesquisa que o Estado tem mas uma outra opção seria também recorrer às universidades do Estado do Rio de Janeiro e a própria Universidade Federal para conseguir esses dados de pesquisas que já estão acontecendo então a Universidade Federal Fluminense é uma universidade que já tem pesquisa sobre violência política de gênero nas plataformas digitais e que vocês conseguiriam acessar esses dados e também fazer parcerias com eles para que esses dados fossem periodicamente enviados para vocês à medida que novos dados fossem coletados enfim para subsidiar o trabalho de vocês é uma boa parceria a ser feita então por enquanto no observatório o nosso recorte está sendo o das denúncias mas no nosso repositório a gente pretende que tenham também essas outras pesquisas que aí não precisam necessariamente das denúncias para constarem das pesquisas são violências que conseguem ser visualizadas por meio da observação das redes sociais das mulheres na política e são duas pesquisas que ficaram muito completas mesmo que eu recomendo que também conste a senhora poderia passar por zap os links por favor posso sim dois aqui comigo facilmente e passo todos para o Rafael sobre a questão violência contra a mulher na política e violência política contra a mulher deputado eu entendo que a mulher política que é essa mulher que atua na política obviamente ela pode sofrer violências de todos os tipos não necessariamente ela vai sofrer a violência política porque o que é a violência política? é a violência que busca fazer com que a mulher não esteja na política com que sua voz seja silenciada com que ela não ocupe os espaços que ela deveria e poderia ocupar na política é uma violência que tenta minar mesmo a atuação daquelas mulheres na política mas obviamente que uma mulher política ou seja uma mulher que está num mandato que está numa posição de poder ou até mesmo uma mulher que trabalha no assessoramento das mulheres na política que está aqui ali naquele ambiente político ela vai ser vítima de todo tipo de violência como nós mulheres somos submetidas estamos vulneráveis a ser mas o recorte que a gente faz por meio do observatório é o de violência política contra a mulher porque a gente tenta e isso a Secretaria da Mulher trabalha todos os tipos de violência mas a gente tenta trabalhar especificamente aquela que impede que as mulheres estejam em maior número na política e que impede a sua atuação no campo político e a gente entende esse tipo de violência como um tipo de violência que afeta a própria democracia que não afeta só aquelas mulheres individualmente mas que afeta a nossa estrutura política como um todo porque à medida que você impede metade da população metade do eleitorado de estar presente nesses espaços políticos não se tem uma democracia plena não se tem um sistema efetivamente justo de político então é uma violência que não é individual que ela é estrutural e é esse o objeto de pesquisa que a gente tem lá no observatório com relação a pergunta e aí me corrijam se eu tiver entendido mal qual foi a pergunta mas de qual órgão aí da alerje essa pesquisa ela estaria subordinada a realização dessa pesquisa eu não sei como é que funciona para vocês em termos de apresentação não seria essa pergunta doutora desculpe interromper é que a realidade da câmara dos deputados é diferente da nossa nós temos uma comissão de direitos das mulheres que se reporta a presidência da casa nós vamos ter uma procuradoria da mulher que vai se reportar a presidência da casa o que nos pareceu no seu slide é que embora essas ações sejam independentes há uma coordenação pelo menos elas pelo menos estão vinculadas a um guarda-chuva que seria a secretaria da mulher então a pergunta do deputado Luiz Paulo é exatamente essa qual instância isso vai haver dentro da casa legislativa do estado do Rio de Janeiro para subir se é necessário ter essa secretaria da mulher e se aí já é minha pergunta no caso do congresso nacional essa secretaria da mulher é ocupada por uma parlamentar então a secretaria da mulher lá na câmara ela é digamos que ela é só o guarda-chuva ela é o guarda-chuva que possui três estruturas a coordenação da bancada feminina a procuradoria da mulher e mais recentemente o observatório a comissão de defesa dos jeitos da mulher nem está dentro desse guarda-chuva porque a comissão ela está no mesmo nível das outras comissões de meio ambiente de saúde todas elas ali funcionando dentro do departamento de comissões da câmara na secretaria da mulher nós temos essas três estruturas coordenação da bancada observatória e procuradoria não tem uma uma parlamentar que seja digamos a que está na secretaria da mulher chefião da secretaria da mulher não cada um desses três núcleos tem uma deputada coordenadora responsável ou procuradora no caso da procuradoria da mulher e três adjuntas cada um desses órgãos e esses três essas três estruturas elas são interdependentes então assim elas não têm subordinação uma com a outra as três têm o mesmo nível estão no mesmo nível hierárquico e elas trabalham de forma conjunta no sentido de que a procuradoria da mulher tem essa atuação mais externa e mais de trazer representar os direitos representar a população feminina dentro do parlamento a coordenação da bancada em coordenar os trabalhos legislativos ali relacionados às proposições que tem direito que tem relação com os direitos da mulher e que não necessariamente passam pela comissão da mulher mas por exemplo se você vai aprovar uma reforma trabalhista tem direitos da mulher no meio da reforma trabalhista não passa pela comissão da mulher porém quem é que vai defender a inclusão dos direitos das mulheres naquela reforma aí vai ser a coordenação da bancada assim como se aconteceu desde o lobby do batom em cada legislatura então elas têm atuação coordenada entre elas porque uma demanda que de repente chega por meio da procuradoria chega uma denúncia à procuradora da mulher de que a lei de violência política não está sendo aplicada em determinado estado isso chega como denúncia à procuradora da mulher mas de repente se percebe que a solução para que aquele crime de violência política seja de fato prevenido e punido precisa de uma alteração na lei de violência política daí a procuradora da mulher leva essa demanda para a coordenadora da bancada para que ela articule ali com os líderes partidários com a presidência da câmara pautar uma alteração na lei de violência política em plenário para que seja votada em plenário então essa articulação entre os três e aí quem é que vai subsidiar essa alteração legislativa com dados concretos sobre a aplicação da lei de violência política o observatório que é quem trabalha com dados então elas trabalham de forma relacionada entre si mas cada uma com a sua dentro da sua seara e cada uma com a sua coordenadora com relação a que órgão digamos da casa de vocês que demandaria essa pesquisa de algum órgão de pesquisa do estado ou a uma universidade eu acredito que isso daí é indiferente qualquer órgão que vocês consigam fazer com que a emenda passe seja aprovada e conste do orçamento de vocês o importante é a pesquisa acontecer porque à medida que a gente aprova uma emenda pelo menos aqui para a gente funciona dessa forma se a gente aprova uma emenda parlamentar que vai para uma universidade o recurso é da universidade a universidade tem autonomia sobre aquele recurso a gente não vai ter uma ingerência em cima daquele recurso porém na emenda na descrição lá da emenda a gente vai dizer o que a gente espera que seja feito com aquele recurso que é pesquisa sobre violência política por exemplo e aí os resultados que vão vir daquela pesquisa vão ser aproveitados pela gente mas quem vai fazer todo o processo lá da pesquisa vai ser o próprio órgão que recebeu o orçamento e aquele órgão vai disponibilizar de forma pública o resultado daquela pesquisa a universidade disponibiliza de forma pública o resultado daquela pesquisa o que vocês vão combinar na hora de mandar a emenda é de repente enviem para a gente antes de publicar no site de vocês enviem para a gente para que a gente publique aqui no nosso site aí vai ser uma combinação feita entre a LERJ e o órgão responsável pela pesquisa porém tanto faz qual vai ser o órgão que vai fazer essa aprovação dessa emenda que vai demandar essa pesquisa porque no fim das contas como vai ser uma pesquisa de resultados públicos qualquer órgão daí também pode aproveitar os resultados dessa pesquisa no caso da Câmara Federal a gente faz isso por meio do observatório porque a gente criou essa estrutura responsável por impulsionar a realização de pesquisas mas a pesquisa no fim das contas ela não é do observatório ela é uma pesquisa que é feita por aquela instituição de pesquisa por aquela universidade que foi fruto de uma parceria com o observatório porque é a gente que conseguiu que aquele recurso chegasse lá mas a pesquisa é daquela universidade é daquela instituição de pesquisa e nós somos apenas a ponte para conseguir o recurso então a gente consegue pegar os resultados e apresentar no nosso site apresentar nos nossos eventos mas aqueles pesquisadores que fizeram a pesquisa eles também são donos da pesquisa e eles utilizam a pesquisa também para os fins que eles acreditarem serem importantes lá na universidade lá no instituto de pesquisa então eu acredito que vocês aí como CPI se vocês puderem apresentar essas emendas é um bom caminho a comissão também da mulher deve ter lá uma fase de emendas próprias da comissão que também é um bom caminho nós por exemplo já aprovamos emendas que não são emendas parlamentares individuais foram emendas da comissão da mulher foram aprovadas na comissão da mulher direcionadas para a universidade para pesquisa de interesse do observatório então acaba que no final das contas o resultado daquela pesquisa que é o caso da pesquisa com a universidade federal de goiás vai ser uma parceria do observatório com a comissão da mulher com a universidade federal de goiás então assim não importa de onde vai sair a demanda de pesquisa o importante é sair o recurso que esse recurso chegue a quem vai fazer a pesquisa e que vocês combinem depois de eles mandarem os resultados para vocês e vocês conseguirem trabalhar esses resultados tanto na CPI quanto na disponibilizar no site da UERJ utilizar esses dados para produzir leis no âmbito da assembleia enfim acredito que essa coordenação ela pode ser feita de várias maneiras e o importante é o recurso chegar e a pesquisa ser feita Obrigada doutora Ana só faltou a senhora dar uma boa dica uma boa sugestão Ah é verdade a pergunta que eu estava tentando fugir porque uma só sugestão é bem complicada é bem complicada mas eu acredito que se eu pudesse dar no âmbito da assembleia principalmente considerando a estrutura que vocês têm aí e tudo que chega para a gente aqui tanto em denúncias formais que a gente tem acesso lá né do que chega no Ministério Público quanto nas denúncias que chegam via visitas que nós recebemos lá na Secretaria da Mulher depoimentos que a gente recebe nos nossos eventos e-mails que chegam para a gente relatando situações de violência é que muitas vezes as violências elas são perpetradas no próprio ambiente né em que as parlamentares se encontram e por colegas inclusive né parlamentares colegas que que habitam ali aquele mesmo espaço político então se a gente pudesse se eu pudesse dar uma dica para vocês uma sugestão do que trabalhar seria tentar trabalhar a conscientização dos próprios parlamentares homens sobre a causa para eles entenderem o que é a violência política quais são as consequências da violência política para o trabalho das mulheres no parlamento e de que maneira eles podem monitorar as suas ações monitorar as suas falas monitorar os seus comportamentos para que a violência pelo menos internamente entre os colegas que é uma violência digamos mais controlável do que aquela que acontece nas redes que sem regulamentação né de redes sem uma estrutura muito robusta das polícias enfim para investigar é praticamente impossível freá-la da maneira desenfreada né que vem acontecendo essa é um pouco mais difícil mas dentro desse ambiente em que todos ali não são anônimos se percebe né é possível distinguir quem é o perpetuador daquela violência quem é o agressor quem é a vítima que os parlamentares sejam conscientizados do quanto ações que hoje em dia eles nem consideram violência porque eles não têm o conhecimento do que traz a lei não têm o conhecimento do que traz a literatura que eles sejam conscientizados de que pequenas de pequenas ações do dia a dia até grandes ações são violência e tem como resultado diminuir a participação da mulher na política então eu acho que fazer eventos mas não eventos falando da gente para a gente mesma né porque muitas vezes nossos eventos caem nisso fazemos um evento sobre violência contra a mulher só vem mulheres assistir só vem mulheres debater falar trazer esses homens para os eventos que eles estejam presentes tanto na plateia quanto na mesa diretora eu brinquei um dia num evento nosso que o nosso próximo evento sobre violência contra a mulher a gente ia obrigar o presidente da casa e os líderes dos partidos a mandarem uma cota de deputados homens para estarem presentes nos nossos eventos porque senão é a mesma coisa nós falamos falando para nós mesmos de assuntos que já sabemos então é trazer esses homens para perto e que eles se conscientizem também do que é a violência e como eles podem frear as suas ações suas condutas violentas mas também frear dos colegas quando eles observarem que forem testemunhas de situações de violência só um detalhe que eu anotei aqui também para falar para vocês é que o nosso livro a deputada Tia Ju comentou ele que não conseguiu o físico que ela teve que pegar o de alguém para tirar foto realmente ele está em falta porque foi um grande sucesso nós já fizemos duas edições dele e muita gente quis nós mandamos inclusive para vários órgãos que nos solicitaram e anotei aqui essa ideia de mandar para todas as assembleias eu acredito que tem algumas que não receberam mesmo e a gente pode fazer esse envio agora que vai sair a terceira edição então muito em breve provavelmente ainda este ano ou no máximo no começo do ano que vem nós teremos uma terceira edição que vai estar disponível para venda na plataforma da edição de Câmara na internet e a gente vai também mandar alguns exemplares para vocês aí na Alerj mas de qualquer modo para todo o público entrando no site da livraria da Câmara então é câmara.leg.br barra livraria vocês conseguem ter acesso ao PDF gratuito com todo o conteúdo desse livro e podem disseminar por aí também porque é um conteúdo bem importante para ser trabalhado inclusive com os parlamentares aí da própria Alerj doutora Ana muito obrigada eu vou passar aqui para a deputada Tia Ju para fazer as suas considerações finais deputado Luiz Paulo deixou um abraço mas foi dar uma entrevista para parte de um programa produzido aqui pela TV Alerj então deputada Tia Ju para as suas considerações Bom, primeiro agradecer a doutora Ana pela riqueza da apresentação e pelas contribuições para além da apresentação que foi ofertada aqui para para a nossa comissão dizer que a gente acompanha vem acompanhando muito desde 2015 primeiro mandato a gente acompanha muito a Procuradoria da Mulher e vem lutando para ter a nossa a gente torce né deputada Marta Rocha como já votamos a lei agora é só o chamamento para os nomes e a gente poder fazer a votação desse ano para que a gente possa estar mais próximo aí a gente tem de forma por direcionamento da presidência participado e acompanhado todo o trabalho aí da Câmara parabenizar e deixar aqui também disponível essa CPI pelo que nos consta está sendo protagonista no Brasil né esse crime cibernético a nossa presidente aqui a deputada Marta Rocha veio com a sugestão dessa CPI que foi assim super aceita as assinaturas foram robustas né deputada para a instalação da CPI e a gente acredita que ela também vai contribuir muito até a nível federal como um piloto né de ideias aí um case de ideias para começar a avançar no combate a essa violência que tende a crescer cada vez mais por falta de legislação e de regramento nas redes onde todo mundo acha que é terra de ninguém né e que se pode fazer tudo ali e ficar impune então essa CPI com certeza estará grandes contribuições agradecer e continuar aqui à disposição doutora Ana fazer uma observação aqui é que o deputado Léo Prats que é do PDT deputado federal do PDT da Bahia conhecedor da nossa iniciativa aqui apenas para explicar que deputada Tia Ju e eu estamos no terceiro mandato e nessa sequência de mandatos no primeiro mandato eu presidi a CPI da violência contra a mulher que foi uma proposição minha no segundo mandato a CPI do feminicídio e também a CPI da intolerância religiosa e no terceiro mandato a CPI dos crimes cibernéticos contra a mulher porque percebemos que essa violência que é cruel no mundo real ela também se dissemina no mundo virtual e conhecendo esse projeto essa iniciativa dessa casa o deputado Léo Prats fez também uma sugestão aí e a comissão da mulher para que também pensasse na possibilidade da realização também de um estudo então apenas uma sugestão talvez fosse uma oportunidade de contactar o deputado Léo Prats porque eu acho que a gente tem que estabelecer esse sistema de cotas sim que a senhora sugeriu aí porque a gente brinca com o deputado Gusto Paulo que é um decano dessa casa que ele está na cota mas é bom ver um deputado da mesma forma que na CPI do Feminicídio nós tivemos então o deputado Chicão Bughões que hoje está exercendo um cargo no município do Rio de Janeiro então na verdade eu acho que talvez possa ser uma articulação a ser feita para essa iniciativa de reproduzir porque a nossa atuação vai se limitar ao Estado do Rio de Janeiro e acho que com aquilo de conteúdo que o Observatório já tem acumulado eu acho que com as pesquisas que estão em andamento acho que vai poder produzir também algo mais amplo e mais rico pelo menos para sinalizar quais são os Estados que a gente tem que ter uma ação uma articulação com a própria Assembleia Legislativa para poder enfrentar com mais cuidado com mais atenção e com mais rigor na apogação a violência política contra as mulheres então muitíssimo obrigada pela sua apresentação agradecer a participação de sempre da deputada Tia Ju deputada Ospaugo deputada Índia Armelal e já encerrando a nossa audiência pública e agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj bom dia para todos que nos acompanham e a nossa audiência e a nossa audiência e a nossa audiência e a nossa audiência Legenda por Sônia Ruberti